Fala meus amigos, beleza? Aqui quem tá falando é o Debson Cruz, trazendo mais um vídeo topo pra vocês E bom galera, nesse vídeo eu vou tá te mostrando aqui a nova atualização do Yo WhatsApp, a versão 17.90 galera E o WhatsApp basicamente é esse aqui, eu vou tá deixando esse WhatsApp aqui na descrição Se você não sabe como tá aí baixando, o primeiro link tá na descrição, eu vou te mostrar como você pode tá aí baixando E basicamente galera, o WhatsApp, ele é esse aqui, como eu falei, ele tem aqui status, chamadas Galera, esse WhatsApp aqui pra versão anterior não mudou basicamente nada nesse WhatsApp A única função aqui que foi acrescentada, que eu sei que vocês não vão gostar, são os anúncios galera Nas versões anteriores aí desse WhatsApp, ele não tinha anúncios e agora ele foi acrescentado a opção de anúncios aqui Então eu achei isso aqui muito ruim mesmo, eu sei que vocês não vão gostar disso, mas fazer o que foi acrescentado aqui Então pra você tá aí tirando galera, esses anúncios, simplesmente você vem aqui nessa opção vermelha aí E aqui galera, você baixa esses dois aplicativos e você vai tá aí ativando o plano VIP do seu WhatsApp Você vai ter todos os anúncios sendo removidos do WhatsApp, você vai poder tá aí desbloqueando 5 temas Também tem muitos outros recursos que vai ser adquirido daqui pra frente Galera, vou tá ensinando algumas funções pra vocês que nunca viram esse WhatsApp aqui Então fica aí até o final Se você entrar aqui galera, no nosso grupo, esse grupo aqui eu vou tá deixando na descrição desse vídeo Simplesmente se você for gravar um áudio e jogar pra cima nessa atualização aqui Você vai poder tá aí pausando seu áudio e escutando seu próprio áudio galera Então eu achei isso aqui muito top mesmo Como eu falei, já tinha outras atualizações e eu gostei bastante disso aqui Outra opção galera, que eu achei muito top também é a opção de visualização única Onde você pode tá aqui pegando qualquer imagem ou vídeo Simplesmente você ativa essa opção aqui e pronto galera Quando você mandar essa imagem ou vídeo pra uma determinada pessoa Ela só vai visualizar uma única vez no seu WhatsApp galera E a mensagem vai ser apagada Não vai ter nem na galeria Então eu achei isso aqui muito top mesmo Pra você tá aí ativando, você vem aqui nas configurações, privacidades E aqui galera, você ativa essa opção Galera, essa opção de anti-exclusão de mensagem Ela foi aprimorada aqui no WhatsApp Se você ativar essa opção aqui Você for enviar uma mensagem pra qualquer pessoa aí E essa pessoa for tentar apagar essa mensagem Ela não vai poder apagar Então eu achei isso aqui muito top mesmo galera Vou tá voltando aqui E outra opção que tem aqui nesse WhatsApp É essa função aqui de eventos Onde você vai poder tá aí Vendo todos os eventos que vão acontecer Tem a data, o horário, o local Tudo certinho aí Se vocês quiserem tá aí tendo mais informações É só você tá aí clicando em cima Basicamente o WhatsApp é esse aqui Não tem muita diferença dos outros WhatsApp aí Então essa daqui é a atualização pra vocês Se vocês gostam aí de várias atualizações Todo dia eu tô trazendo vídeo pra vocês Se inscreve aqui nesse canal galera Vamos bater a meta de ser um inscrito no meu canal O principal falta muito pouco E eu já vou indo Valeu, falou e fui E aí Tchau, tchau.